Salve, salve família! Pectro na voz trazendo um vídeo novo pra nós. E tamo aqui parceiro, nesse joguinho aqui, no limite, Drag Racing 2.0. E é um joguinho nada mais do que nada menos do que de corrida parceiro aqui. É de arrancada, tá ligado? Que é de arrancadão pesado. E drift também, tem como fazer drift aqui mano. Se eu não me engano, o mano postou lá no canal dele, acho que foi esse jogo que eu pedi pra ele passar pra mim o nome. Só que eu instalei esse da Play Store aqui, eu pesquisei lá né, uns jogos massa lá. E apareceu esse daqui, eu instalei de curiosidade, mas eu não lembro se foi o mesmo que eu pedi pro cara passar lá pra mim o nome rapaz. Se for, tá aqui cara, é um jogo muito top, olha os gráficos desse jogo, olha pra isso cara, que definição desse cara. Olha o motor tá saindo pra fora ali, porque eu já tunei ele um pouco, aí tá um pouquinho potente né rapaz. Mas é isso aqui família ó, dá pra mexer em todo o carro, dá pra mexer no motor todinho aqui e aprimorar o motor. Olha o motor já tá aprimoradinho aqui, tem uma aprimoradazinha no motorzinho dele. Tem como colocar a gaiola de proteção, aquela parada aqui atrás, aquelas rodinhas lá pro carro não levantar a frente muito, tá ligado? Fica mais crontolado. Isso aqui é a distribuição de peso. Tem aqui o paraquedas aqui, que é pra tá freando aí o carro né, que o carro dispara mesmo. Olha aqui vazeiro, tem as outras paradas aqui, os chips de bolso, tem essas paradas aqui. As placazinhas pra prontolar aqui as paradas né. A suspensão aqui, tem como mexer em toda a suspensão aqui. Olha lá, mexe na suspensão todinha, nos freios. Tudo vazeiro, tem aqui os turbos, tem nitro, tem aqui os tipos de motores aqui né. Tem o motor turbo, tem esse bagulho aqui, o blo, 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 sei lá, esse bagulho aqui rapaz. Eu instalei o charge aqui, tá ligado? Ele tava aqui, não sei nem que motor foi que ele tava aqui, aí eu mudei aqui pro pro charge. E aí tem que instalar aqui, é melhor ainda mais o charge pra instalar o nitro aqui. Não, tem que instalar o charge pra instalar o motor com nitro aqui. Tem os pneus cara, os pneus são muito legais. Tem aqui os pneus, os pneus, os pneus aqui. Os tipos de pneus, pra cada corrida específica né. Tem pneu pra drift, tem drag radial, aquele pneu radial um pouco mais duro, sabe. Pneu radial, tem o slick cara, o slick é aqueles pneuzão, aqueles carros que dão os pneuzão bem assim, tá ligado? Olha lá galera, tem como deixar o pneuzão mesmo naqueles carros slick velho, grande mesmo, olha lá. Dá pra colocar no máximo, no máximo aqui parceiro. Olha o país como fica mano. Descomunal parceiro, quero deixar bem assim ó. Ficar top demais bicho, isso aí é louco. Cara, deixa eu ver, tem como ver aqui o carro aqui. Aqui. Aí galera, dá pra ver como o carro fica com o pneuzão, olha pra isso velho. Que louco família, tem como aumentar o aro aqui, deixar o aro maior. Ó, tem como colocar aqui aqueles bagulhos, slick os nomezinhos né. Os nomezinhos aqui, tem como colocar os nomezinhos, deixar o nome. Tá muito top velho. Ó, o pneu da frente tá pequenininho ali né, como de costume, eu gosto de deixar assim que fica bem legal. Aí aqui, você pode tá modificando aqui também o da frente. Fica um pouco mais largo. Tá bom. Aí você pode tá aceitando aqui, tá modificado. O de trás ali é 10 mil, ainda não juntei, eu gastei mais no motor. Depois eu coiso o pneu. Aqui a parte da tunagem aqui, você pode tá configurando aí sua caixa de marcha. Tá ligado, sua caixa de marcha, você pode tá configurando aí, pra deixar ela a troca de marcha mais rápido. Aqui galera, é a suspensão. Você pode tá melhorando aqui a suspensão pra deixar a frente mais alta ou mais baixa. Tá ligado, a traseira aqui também. Você pode tá mexendo tudo aqui. Olha lá, você pode mexer no carro tudo aqui você. Aqui você pode mexer aqui, eu não instalei ainda aqui. Aqui é o peso, tá ligado, a distribuição de peso do carro. Aqui essa parada aqui, eu não mexi nisso ainda aqui. Lá os pontos. É os bagulho aqui de... Tá pronto lá aí, as placas-mães aí, sei lá, um bagulho desse. Tá ligado, eu não mexi em tudo. Tem um dinamômetro aqui, cara, que é aquele bagulho lá que você coloca carro em cima e testa o carro sem sair do lugar, tá ligado? Mas tem que pagar ela aí. Mas o resto, parceira, é tudo de graça aqui. Ó, ó, tem os caros aqui também, você pode tá comprando os caros. Você no início vai vir com 30 mil. Aí você pode comprar qualquer carro aqui, ó. Esses carros aqui, estoque, é 30 mil. Você pode tá escolhendo qualquer carro aqui, tá ligado? Tem muito, muito tipo de carro aqui. E aqui são os caros que você pode tá comprando com dinheiro ou comprando aqui, juntando dinheiro pra comprar também. São os carros que já vêm mais customizados, ó. Já vêm ali com os pneuzinhos aqui no fundo. Aí já vêm aqui com 1541 HP. Já vêm top zero, ó. Já vêm com gaiola, já vêm com tudo aqui. Vai vêm aqui umas paradas bem top aqui. Ó, já vêm tudo customizado. Ó, Camarition. O Supra. E aí você pode tá arrumando tanto pra arrancada quanto pra Drift, cara. Ó lá. Olha isso, cara. Isso aqui é o que? É o Dodge lá. Dodge alguma coisa. Tá 4,99. 5 reais. Ó o Mustang. Últimozão aqui. Ó, e esses daqui são os top zero. São os de 3.307 HP. Já são os carros. Ó pra aí. Só o motor, mano. Ó o motor desse carro, bicho. É engraçado, cara. É o motor, é bem real mesmo. A física, tá ligado? É muito top isso, cara. Eu gosto bastante disso. Física do jogo é incrível. Ó lá, mano. Olha isso, velho. Os carros do nada. Esses aqui são os carros mais modernos, né, cara? Aqui você pode tá escolhendo aqui as classes dos carros aqui, tá ligado? Tem o Retro. Os Retro pra mim são os melhores, cara. Ó aqui os Retro. Vamos pegar eles bem full agora. Ó pra isso, mano. Como os Retro ficam. Olha isso, cara. Os Retro são os melhores, cara. Os que eu acho que fica mais bonito mesmo pra arrancada. Olha aqui o Mustangzão. Eu quero deixar o meu ganhacinho, ó. Talvez eu compre, hein, cara? Só que o Retro é mais caro. Vocês podem perceber que é mais caro, né? Quer dizer, eu nem vi o preço do outro. Vai dar o quê? O quê, cara? Esse Retro, mano? É muito top, velho. Sem comparação. Olha pra isso. Nossa, Alex. Você tá doido? Olha isso, mano. Os carros ficam lindos, lindos demais, mano. Opa, isso aqui é um Barracuda, eu acho, né? Um Dodger, Barracuda. Olha lá, mano. Olha o motor, velho. Nossa. O que é isso? Olha esse daqui. Esse daqui é um carro bem famoso aí. Acho que ele é um carro raro, né? Se vê, mano. Olha lá, mano. Dodger. Tem um Dodger Carrier aqui também, cara. Tem um Dodger aqui. Olha isso, mano. Olha como fica essas máquinas, velho. Esse carrinho aqui é engraçado, cara. Parece uma bolha ali. Ó. Ó, ó. Esse daqui é brabo, hein, cara. Parece um Opala ali. Parece um Opalão. Ó pra isso, mano. Esse carinha aqui é muito show, velho. Fica muito louco esse carro, bicho. Ó pra isso aqui. Ó, esse daqui parece um Dodger, né, mano? Eu esqueci carro esse, mas é um carro muito top. É o carro da Letty. A Letty no Pelo Furiosos usou muito esse carro aqui, eu acho. Esse carro aqui é muito louco. Olha aqui ele. Que brabo. Olha isso, velho. Ó isso aqui, mano. Parece um Fiat 147. Olha só o tamanho do final do bicho. É muito carro pra você tá escolhendo aí, cara. Você tem como deixar seu carro único aí. Olha lá, mano. É muito louco, mano. É muito louco. Isso aqui parece aquele... Carinho lá, né, mano? Não sei se é o nome dele. Aí tem essa outra classe aqui. Que são os clássicos mais... Lucão aqui. São mais únicos. Olha lá, mano. Olha isso, velho. São muito real, cara. Muito... Opa, é isso, mano. Nossa, mano. Chega susto esses pneus ali, bicho. O Camarition. Carro de arrancada pesado mesmo. Pesado, cara. Já são 10 reais esses ali. E esses daqui são aqueles carros do pneuzão. Tem mais nos Estados Unidos esses carros, assim. Os carros do pneuzão, assim, gigante. O aro gigante, tá ligado? Aqueles carros de bad boy dos Estados Unidos. Olha lá, mano. Muito show, né, velho? E vamos lá, cara. Vamos ver aqui uma corridazinha. Tem aqui os modos aqui. Tem o carry. Carry. Que eu não sei pronunciar bem aqui. Esse primeiro aqui. Que você vai jogar offline aí. É offline, né, cara? É offline. Tem o multiplayer aqui. Você pode estar entrando aqui nas salas. Nas paradas aqui. Tá apostando rastro com os outros caras aqui. Apostando dinheiro alto. É... Tem uns eventos aqui. Que no momento tá desativado. Mas creio que são eventos pra... Assim, comemorações de datas especiais. Free Rage aqui. Você pode estar andando com o seu carinho aqui. De boa. É... Pelo mapa aberto, tá ligado? O teste de tono aqui, tá ligado? Pra você testar seu carro. E pá. Vamos jogar aqui o primeiro modo aqui. Onde você vai estar fazendo as missõezinhas aqui. Pra tá ganhando dinheiro. Aqui eu tô... Parei nessa daqui. Nessa daqui de 7500 aqui. Porque tem um carro aqui que tá muito potente. Tá mais potente que o meu. E eu não tô conseguindo ganhar dele. Mas eu vou... Deixar o meu carro mais potente ainda. Pra eu tá conseguindo ganhar desse carinho ali, cara. Vai lá pra vocês verem. Tá de boa ali. Tá de boa. Aí nós vamos aqui alinhar aqui os carros, né? Aí é assim. Aí é assim. Aí é assim. Tá alto. Tá alto. É assim. Tá alto. Tá alto. Olha lá, mano. Tá alto. Tá alto. Tá alto muito, mano. Tá correndo muito aí. Eu perdi. Ele tá correndo demais, cara. Eu tô conseguindo alcançar aí. Aí os pneus e o seu motor vai desgastando. Com o tempo você vai ter que... Comprar. Pra restaurar o seu motor. Aqui, vamos aqui no Free Tem aqui o Single Play Tem o Multiplay Vamos entrar aqui no Multiplay Pra vocês verem o carro dos outros caras Olha isso Olha isso Olha isso Mas olha isso O carro dos caras aqui E é isso aí, vãs E você chegou até aqui Deixa o seu like Tá ligado Se você gostou Desse juguinho Tá ligado É o carro do carro É o carro do carro Eita todos Que negócio Que cosas E é o que? É o caminho manual E o paiş Eita É ele Olha lá Aqui está tudo Né Dê E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.